E nós que continuamos pobres, vamos de informações então, né? Vamos ao vivo com ele agora, Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo aí as notícias do setor policial pra gente nesta manhã de terça-feira. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, bom, como o prêmio da loteria saiu pra outro, seguimos com a programação normal do dia. Ana, ontem tivemos aqui em Três Lagoas a movimentação no setor policial, no bairro Jardim Alvorada, onde um homem de 34 anos acabou tendo aí o seu único veículo que o utilizava para fazer a correria do dia a dia, para poder ir ao médico, para poder fazer as coisas que precisava do dia a dia, destruído por um fogo. O Adriano Hernandes, de 34 anos, morador do bairro Vila Piloto, acabou perdendo a moto que tem depois de uma pane elétrica causar um incêndio no veículo. Adriano estava passando por tratamento médico na UPA, quando recebeu alta e retornava pra casa, no bairro Vila Piloto, e na altura do bairro Jardim Alvorada, na avenida Capitão Olímpico, a moto do Adriano acabou pegando fogo. Adriano, Ana, ele vem há anos lutando com um problema de saúde, ele que é um trabalhador autônomo, teria se machucado durante o trabalho com alguns paletes ali na residência dele no bairro Vila Piloto, ele acabou tendo o pé perfurado por um prego, esse ferimento acabou infeccionando, causando uma infecção grave em um dos pés, a qual ele precisou amputar, e desde então ele vem enfrentando uma verdadeira luta, passando por tratamentos médicos, tanto em Traslagoas, quanto em outras cidades, aonde ele tenta caçar ali, há uma forma de tirar a dor que ele sente desse pé, que mesmo amputado, continua infeccionado e continua trazendo pra ele problemas de saúde. Essa luta dele é aonde o mesmo vem enfrentando, tentando cessar essa dor, teve mais um capítulo trágico na noite de ontem, ao retornar pra casa, e a moto acabar sendo destruída pelo fogo, depois de uma panelétrica, Ana. É lamentável, né, Alfredo Neto, complicada a situação, já tá difícil a situação, mas tem que ter fé em Deus, e aí continuar lutando, acreditando que tudo vai dar certo, e quem puder ajudar o Adriano, né, entre em contato com ele.